E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Você quer se sentir mais feliz, uma felicidade imediata, uma técnica infalível para você? Encontre uma pessoa que você não tem o hábito de ver no dia a dia ou talvez alguém que você conheça e a surpreenda, dê um presente inesperado a ela, fora de data, comemorativa. Faça uma ligação se, habitualmente, você só manda e-mail ou mensagem. Faça uma visita agradável, chame para almoçar, leve uma flor, resolva um problema, pesquise na internet um artigo que essa pessoa gosta, ou seja, surpreenda alguém que não espera que você faça isso. No início, a pessoa fica meio desconfiada, né? O que você está querendo? Mas quando ela percebe que você fez o bem, pelo prazer de fazer o bem, sem nenhum outro interesse, gente, eu não sei espalhar luz e paz e ver o bem-estar do outro, a gratidão que vem do coração dessa pessoa é incrível, toma conta de nós e nos faz um bem enorme. E aí, vamos experimentar? Vamos espalhar a corrente do bem para todos os lados. Faça o bem para quem não está esperando. e me conta aqui como é que vai ser. Vou ficar aguardando o seu retorno. Ajuda a espalhar a sua proposta. Tchau!